Eu estou desenvolvendo uma playlist onde eu possa explicar em detalhes a respeito das gravações à distância e eu estou tentando administrar esse canal de uma forma mais simples, né? Para as pessoas entenderem a proposta, né? Embora muitas coisas eu venho amadurecendo com o passar do tempo, né? Antigamente esse canal tinha outro nome, eu até mudei para o nome da minha marca de gravações à distância que é no caso The Oliver Studio, né? E eu queria falar sobre esse esquema de gravações remotas, assim como também é chamado o nome, né? As gravações remotas não são algo novo. Desde muito tempo as pessoas já trabalham com gravações à distância, né? Então vou dar um exemplo para você. Às vezes um cara faz a captação de um instrumento em um estúdio, o outro faz a captação em outro estúdio, o baterista gravou em outro estúdio, o cantor que está fazendo a turnê grava a voz em outro estúdio. Então aquilo é levado para um único local, é feita uma mixagem e muitas vezes, depois dessa mixagem, de forma geral, quando a pessoa vai imprensar aquele material, manda para a fábrica e a fábrica, no geral, é responsável por fazer a masterização daquele produto ali, para depois, no caso, fazer as cópias dos CDs e dos EPs e assim por diante. Então, naturalmente as gravações à distância não são algo novo. Então muita gente grava à distância. A questão é que eu venho estudando alguma forma de trazer, como é que eu posso dizer, fazer com que esse meio de gravações torne-se algo mais acessível para outras pessoas. Assim como eu venho falando em vários episódios, existem pequenas, pequenas não, grandes empresas, porém são poucas empresas que trabalham nesse segmento. São empresas poderosíssimas, mas que dão oportunidades apenas para um grupo fechado de artistas. Quando a gente fala de gravação, a gente não está falando basicamente só em artistas, porque existem gravações para filme, trilha sonora, música para comercial, música de fundo, de alguma coisa, de rádio e assim por diante. Então quando eu falo de gravação, eu muito menciono sobre os artistas, porque a minha intenção, o meu desejo é trazer o suporte para esses artistas, para novos artistas. Existem pessoas que estão começando e existem cantores que já têm uma carreira, mas que também não encontram oportunidades de fazer um trabalho mais profissional justamente por causa desse acesso. Então as gravações à distância ou gravações remotas possibilitam isso para os artistas. Possibilitam uma facilidade muito mais ampla. Então eu venho ao longo do tempo estimulando esse mercado e incentivando pessoas a fazerem esse tipo de material. E se você é produtor, busque estudar também alguma coisa a respeito disso, na intenção de também ajudar pessoas na sua localidade com esse método de gravações à distância. Tem um rapaz, um conhecido, que ele faz gravações apenas de instrumentos de sopro. Então ele formatou o seu estúdio, o ambiente, o espaço físico do seu estúdio é apropriado apenas para captações de instrumentos de sopro. Trompete, trombone, saxofone. E ele só faz gravações desses instrumentos. Então ele estudou essa condição e ele só oferece esses tipos de gravações. Então perceba-se que é um mercado extremamente amplo, mas infelizmente não é algo tão acessível para todo mundo. Então eu estou fazendo uma playlist aqui no canal. É claro que na correria do dia a dia muita coisa acontece, eu vou tentar ser o mais prático possível, mas eu quero que as pessoas entendam o que nós estamos desenvolvendo em termos de gravações à distância para tornar isso mais acessível, para tornar isso interessante às pessoas. E só para finalizar esse vídeo, por que eu desenvolvi esse método de gravações à distância? Não é só pela questão do acesso, mas quando nós mesclamos músicos, pessoas de diferentes regiões, nós temos um estilo de gravação totalmente diferente e muito superior ao que a gente encontra normalmente em locais específicos, quando a gravação é centralizada em um local. Eu vou dar um exemplo para você, só para finalizar esse episódio aqui. Suponha que um cara lá, sei lá, na Alemanha, quer gravar um forró ou um sertanejo. Um exemplo, obviamente isso aqui é apenas um exemplo. Entenda que a linguagem, se o cara contratar apenas músicos locais ali, a linguagem não vai ficar a mesma. Se você contratasse alguém que é especializado em produzir forró, sertanejo, entendeu? Então quando a gente tem esse intercâmbio de pessoas, de músicos trabalhando com gravações à distância, parece que a gente mescla os estilos. A gente pode até criar novos estilos com essa ideia. Então acho isso muito interessante vir trazendo esse episódio. O início dessa playlist falando sobre essa questão de gravações à distância. E nos próximos episódios, vou falar sobre outros temas abordando isso também, mas são vídeos de instrução para as pessoas entenderem como funcionam as gravações à distância, por que se desenvolve esse trabalho, porque eu estou, em especial, montando um esquema desse aqui, principalmente através dessa playlist. E é isso, o vídeo de hoje, para não ficar muito longo, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, meus contatos sempre na descrição do vídeo, tem meu WhatsApp, Facebook. Obrigado, galera, um abraço e até os próximos episódios. Fui!